Parará, pá, pá, parará, pára, pára, é hoje que eu só chego amanhã Parará, pá, pá, parará, pára, pára, é hoje que eu só chego amanhã Tô preparado pro fim de semana, mano A bebida tá gelada e a galera tá chegando Imagina só, a gente na beira da praia toda acontecendo A gente já preparado e as minas descendo Vai ser tipo assim Parará, pá, pá, parará, pára, pára, é hoje Imagina no Carnaval E é hoje que eu só chego amanhã Hoje vai ter rolê, vamos amanhecer E ninguém vai me segurar Quem só vai chegar amanhã solta a voz e diz Hoje vai ter rolê Vamos amanhecer E ninguém vai me segurar Joga a mãozinha pra cima e diz assim ó Parará, papá, parará, pará, pará É hoje que eu só chego amanhã Parará, papá, parará, pará, pará É hoje, é mais um hit do Farango Vou preparado pro fim de semana, mano A bebida tá gelada e a galera tá chegando Imagina só A gente na beira da praia, tudo acontecendo A gente já preparado e as minas descendo Vai ser tipo assim Parará, papá, parará, pará, pará É hoje que eu só chego amanhã Parará, papá, parará, pará, pará, pará É a hit que você queria Então tome Mas que eu só chego amanhã Hoje vai ter rolê Beijo E aí E aí